Pode mandar o superchat também, o Fortaleza recebeu essa daqui na fora da área, o chute! Acho que deu um tapinha nela, o Fábio na tentativa do Lucero. É um chute tranquilo, mas ele colocou ali pra garantir, né? Na bolacha central, faz um dois, recebe Keno, vai caindo pro lado esquerdo. Keno passou aqui na entrada da grande área, Keno cortou, bateu, fraquinho no meio, nas mãos do goleiro João Ricardo. Toque de cabeça do Alexander pra dentro da área, tem o Kaikai por ali, o Keno tem um jeito! Toca mais pro meio, aí levantamento na área, o desvio de cabeça pra finalizar, Fábio salvou no primeiro, tentou o lance, a bola bateu ali no Alexander. Cobrança pra trás do Pikachu, tem bola na área. Toque de cabeça, resvalou, salvou o Fábio! Bateu no Samuel, ia morrendo no canto direito, aí no Fortaleza. Finalização, bateu na rede do lado de fora! Tentou o Lucero! No rebote, ele emendando ali, procurando o lado direito do Fábio. Na meia direita, John Kennedy, tentou partir, botou pra corrida do Keno, entra na grande área, bateu! Fraquinho, ficou nas mãos do goleiro João Ricardo. O passe foi errado, olha o Fortaleza no contra-ataque, tem que segurar essa galera. Tenta esticar, corre lá na marcação. O Flu, a bola chega aqui pro Guilherme, cortou pro meio, bateu no canto, o Fábio espalmou! O Fortaleza queria, Pedro roubou, tocou com o Thiago Galhardo, vai subindo ali na intermediária, velocidade total. Thiago Galhardo prepara na perna da direita, bateu cruzado! Saiu! Lima, pela meia esquerda, tenta desenvolver, a marcação tá em cima, ele pinga pra entrada na grande área, corrida ali, boa! Quem sabe, quem sabe, o toque pra trás pro chute, cortou a zaga, vem chutaço no cantinho! E o Diogo! Gol! Gol! É do Fluminense! Na insistência! Na raça! Na força! No clima guerreiro! Diogo Barbosa, um palácio na entrada da grande área, morrendo no canto esquerdo do João Ricardo! É do Fluminense! É do Fluminense! É do Fluminense!